Música Dos seus 36 anos de idade, 25 são dedicados à canoagem. Mais de 30 vezes campeão regional, 12 vezes campeão nacional, campeão da Europa, vice-campeão do mundo e diploma olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro pelo 6º lugar conquistado na final do K4 mil metros, são apenas algumas das dezenas de conquistas. Para ele... A canoagem é a minha paixão. O Sr. José Maria fez-se sócio do Naval para namorar a Dona Maria Manuela. Hoje, filhos e netos frequentam o clube onde se apaixonaram. De verão e de inverno, o Clube Naval é o nosso hospital. A Sílvia pesava 130 quilos. Desde que começou a treinar o Naval Aqua Gym, 5 dias por semana, 2 horas por dia, já perdeu 58 quilos. Com apenas 31 anos de idade, agora estou feliz e sinto-me bem. Clube Naval do Funchal. Um conto para a vida.